Bem-vindos ao canal A gente vai ficar salgado Se você não acompanha o seu marco E acaba tomando uma caça da terra Se você acompanha o seu marco Eu vou fazer uma dor de marco Uma dor de marco E a gente vai ficar de frente E eu não acho que vamos saudar Mas é mais... É mais... É mais... É mais... É mais... É mais... Não... É... O mapa... É... 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 E aí, eu acho que a gente vai ver o que é isso. A CIDADE NOVA 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a tira vai andar por aqui dentro. Vamos ver se é impossível dar um dano O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?